Quinta ao Vivo Quinta ao Vivo Como é que se fala? Irmandade Uma convivência mais gostosa Você se sente assim Você não se sente assim Sem vontade de perguntar qualquer coisa Você vê que os irmãos Eles tem assim aquela Aquela intimidade De conversar com você como se você fosse Já fazia parte Já está introduzida na família E é muito bom porque A gente às vezes Convive em uma igreja que parece Tudo estranho E aqui não, aqui nós somos tudo família A gente se sente assim, diferente A gente quer cada um Aprender com o outro O que o outro aprendeu Ter uma convivência, querer saber Como é que está, se está tudo bem E nas outras igrejas A gente sentia mais Tinha coisa A história Que a gente Às vezes Até evitava de saber Para não Não ficar chateada E aqui não Aqui a gente sente assim Transparência A gente sente uma união A gente sente família mesmo É isso aí Amém É porque é importante a gente falar Que na realidade Somos pecadores Todos nós somos pecadores Então não é justo que faça o bem Que não peque Então se nós temos hoje Essa realidade Que hoje o senhor nos trouxe Ali em Romanos 8 Agora pois já Nenhuma condenação há Nenhuma condenação existe Para Para Os que estão Em Cristo Jesus Que estão no Espírito Em Cristo Jesus Agora veja bem Que no capítulo anterior Em Romanos 7 O senhor fala Versículo 18 Porque eu sei que em mim Isto é Na minha carne Não habita Bem nenhum Pois o querer o bem O querer Veja bem aqui Pois o querer o bem Está em mim Não porém o efetuá-lo Não porém o efetuá-lo Então muitas vezes a gente vê Como a irmã falou Que a gente sabe Como tem um amor de mãe Por um filho Mas a gente vê também Muitas vezes Como a senhora falou Que o Rafael fazia planos Muitas vezes A gente via que Muitas vezes ele queria fazer O bem Mas muitas vezes Não conseguia E eu vejo assim Hoje Que o senhor está mostrando A realidade E também trazendo As ferramentas As armas Que são espirituais Para dar Esse recurso Eu queria aproveitar Já perguntar Para o irmão Rafael Como é que está sendo Perguntar para o irmão Rafael Usar dessas armas E também Vamos já Nesse testemunho aqui Trazer assim A tua experiência prática Aqui Do teu dia a dia Porque Muitos Muitos hoje Que nos assistem Vivem isso Eu também passei por isso Então assim Trazer essa realidade Porque Eu tenho certeza Que hoje Deus está falando contigo Está fazendo coisas em ti Então compartilha conosco Assim Como é que é O que está acontecendo E o que está mudando E como é que está mudando Amém Gostaria de compartilhar Que Deus ele é muito grandioso E ele nos trata De forma que nós Nunca imaginávamos Ser tratado Mas desde o momento Que nós entregamos Totalmente o coração A ele E deixamos de ouvir A carne Porque como o irmão Compartilhou Na nossa carne Não habita bem algum E o senhor também Diz que o nosso coração É enganoso E corrupto Então Nossa carne Não habita bem algum E o coração Corrupto Fica difícil Se a gente não Busca Nossa direção Nosso caminho Que é Jesus E o senhor Gostaria de compartilhar Dois versículos Que o senhor me tocou Aqui nesse momento E que são assim Uma lição de vida Para mim também Porque o senhor Diz aqui Em Mateus 6 21 O senhor diz assim Porque onde está O teu tesouro Aí está também O teu coração Onde está o nosso coração Hoje em dia Está no senhor Ou está no mundo Nas dificuldades Nas provações Que o senhor nos entrega E No versículo 22 O senhor diz também São os olhos A lâmpada do corpo Se os teus olhos Forem bons Todo o teu corpo Será luminoso Então Isso para nós Se torna Difícil Mas não impossível Impossível Se torna Quando nós Não buscamos O senhor Jesus Que ele está Constantemente Ao nosso lado Só esperando Nós clamarmos Por ele Chamarmos por ele E mais um versículo Que ele Me entregou aqui No Mateus 6 27 Que diz assim Qual de vós Por ansioso Que esteja Pode acrescentar Um covado Ao curso Da sua vida Então nós temos Todo dia 24 horas Que o senhor Nos dá E dessas 24 horas O que nós Exercemos Cristo Ou mundo Cristo Ou Satanás E muitas vezes A maioria do dia A gente Expressamos Satanás E eu compartilho Com os irmãos Que eu necessito Para mim É uma necessidade Ler a palavra E eu tenho que Estar meditando Nela o dia inteiro Senão eu caio Mas com isso O senhor Me dá cada vez Mais e mais Experiência com ele Amém? Irmão E nessa 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 caminhada Como De vida Até agora Com certeza Houve momentos Muito difíceis Momentos difíceis Na tua casa Com a tua família E E hoje o tamanho Está aqui Vocês estão vendo Um novo momento Agora O que foi difícil Para ti Naquela época Sem Jesus? Na época Sem Jesus Para mim Eu necessitava De algo Que me faltava Dentro Né Mas Eu não conhecia Jesus E também Não queria Saber de Jesus Né Eu Para mim O povo de Deus Para mim Era tudo doido Né Era tudo doido E eu não queria Fazer parte Dessa loucura E O meu refúgio Era Um vício Né Eu era alcoólatra Né Eu usava Droga Para Encher Né Encher O meu vazio Mas isso Não me Contentava E me Tornava Cada vez Mais difícil De chegar Até Jesus Porque Eu me endurecia E eu tinha Que me mostrar Dentro de casa Uma ovelha Né Tranquilo Para que As pessoas Dentro de casa Não soubessem Por onde Eu estava Passando Né Mas Jesus Ele Ele Nos expõe Né Nesse tempo Que eu estou Na igreja Muitas coisas Deus Fez Eu expor Né Quem eu era Né Isso Para mim Era Era Eu tinha Muito medo Disso Né De um dia Meus pais Saber Por onde Eu passei Né Porque O mundo Me falava Que se um dia Eles soubessem Por onde Eu passei Eu não seria Mais filho dele Né Eu seria Uma vergonha Né Mas Jesus Com a graça Dele Que Que ele me deu E me trouxe Até ele Né Ele me Ele Me mostrou Que se expondo Né Eu não teria Nenhuma corrente Mais Né Eu não teria De que Temer Né Porque ele Estaria comigo Ali Ao meu lado Por onde Eu passasse Né E Pela graça E misericórdia Do senhor Por onde Ele me fez Expor Né Serviu de testemunha A muitas pessoas Né Pela Bondade E misericórdia E a E a grandeza Que o senhor Opera dentro de nós Né Só basta nós Aceitarmos ele Amém Amém Bom O senhor O senhor Diz que No dia do batismo Todos os nossos pecados Foram perdoados Né A gente entende isso Que está escrito E nós vivemos isso Glorificamos a Deus Aí Né E E glorificamos a Deus Por todas as orações Da mãe Também Né E que vê que o senhor Guardou Né A senhora De todas as situações Aí E guardou também Né O seu filho De todos os perigos E riscos Né Que ele passou E viveu E com certeza Eu tenho certeza Que houveram motivos Até Né Para Para que isso ocorresse Né E Eu queria assim Que nesse momento Até que o irmão Colocasse de repente Aqui Né A tua mãe está aqui Né E o que que te levou Né A assim A chegar Nesse ponto Talvez De fugir do que Em relação A bebida Ou as drogas Amém É Foi num momento Assim Que o mundo Né Quando a gente é do mundo A gente não Não vê saída A única saída É correr A gente nunca sabe Para onde corre E como o senhor diz É Qual de vós Andares ansiosos Né E eu andava ansioso Porque foi um momento Que minha irmã Ficou doente Né E Os cuidados Tinha que ser tudo Para ela Né O mundo falava Para mim Que Não era o meu momento Né E A minha irmã Estava doente E se eu trouxesse Problema Ou Precisasse buscar Meus pais Né Ia ser culpa minha Se Ela viesse A morrer Ou piorar a doença Né E nesse momento Eu Tomei o O rum Né Tomei O caminho É O Meus pais Sempre estavam Ali Sempre estava ali Né Mas o mundo Me dizia Né Que Eu não podia Comunicar Eles Né E eu tinha que Tomar Minha O meu rumo Né E Eu A dificuldade Que eu estava tendo Então assim Foi assim Eu creio Né Foi na época Assim dos meus Nove Nove Dez Onze anos Né Que Minha irmã Apareceu Né O problema Dela Então a partir Daí Né Eu comecei A seguir O caminho Né O meu maior Sofrimento Era Que eu Aprendi A viver Só Né Né Porque Eu Era enganado Né Né Porque Eu O mundo falava Para mim Que É Eu não tinha Opção Né Os cuidados A atenção Dos meus pais Tinha que ser Para minha Irmã Né E ele me mostrava E assim Pela misericórdia do senhor Eu não sentia a raiva Da minha irmã Né Sabe Eu sentia Vontade de ajudar E vontade de ajudar Eu Eu passava A viver só Né Sentia a falta Do pai e da mãe Né Sentia a falta Muitas vezes Eu queria Compartilhar algo E Eu chegava até o momento E Não conseguia Né Aí eu me fechava No meu mundo Né E era o momento Que eu ia Usar Usar droga Né Porque Aí você saia Do mundo Né Você saia Da 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 sua rotina Você já não sabia mais O que você fazia Né E o momento Que eu usava droga Era o momento Que eu estava mais quieto Né Né E aí a droga Começou a ficar muito cara Né Eu comecei a passar Pelo vício do álcool Né E E a maior dificuldade Minha foi Viver só Né Né Foram Foram 20 Quase 20 anos Né Assim Só Né E muitas vezes Eu tinha Planos Né A ser executado E muitas vezes Eu não conseguia Porque eu precisava De um De uma Autoafirmação Né De falar Para o pai Pai Eu estou Querendo fazer isso Né Ou mãe Eu estou Querendo fazer isso E muitas vezes Eu ouvi Né Você não sabe O que quer Né E isso daí Para mim Eu me fechava Aí Né E eu me agarrava Em alguma coisa Né É Que nem Minha mãe compartilhou Né Eu colocava aquilo Na cabeça Eu levava o dia inteiro Sobre aquilo ali Mas Aquilo ali Tinha que dar certo E muitas vezes Me frustrava Mas só que Era o meu Porto seguro Né A minha ocupação Então eu ficava o dia inteiro Naquilo ali Então não tinha Outra coisa a pensar Amém Amém Benção Ora Deus Ficamos por aqui Nesse bloco Já já voltaremos Para o terceiro bloco Aqui no Quinta ao Vivo Oitavo ano Para todo o planeta Fique aí Voltaremos Quinta ao Vivo